Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha. Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho um pacotinho daquele milho, tá? De latinha. E aí eu bati um pouquinho no liquidificador com um pouquinho d'água do milho mesmo, tá bom? Aí eu vou acrescentar aqui um ovo. Uma colher de sopa de açúcar. Vou misturar aqui. Vou colocar aqui meia xícara de farinha de trigo. Se precisar, eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Meia colherzinha de fermento em pó. Agora eu vou misturar aqui. Vou usar mesmo só meia xícara de farinha de trigo, tá gente? Pronto gente, aqui eu tenho a frigideirinha, eu coloquei um pouquinho de óleo. Coloquei muito não, coloquei só um pouquinho. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou virar aqui, coloquei muito óleo não, tá, gente? Coloquei só um pouquinho. Coloquei 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 um pouquinho. Um beijo. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.